Caio Ribeiro pergunta polêmica, você é a favor dos campeonatos estaduais? Eu sou, Tiagão. Eu acho que eles deviam ser mais curtos e com os grandes entrando só no final. Mas acabar não acabaria não. Tem muito time tradicional por aí. Tem o comercial e o Botafogo de Ribeirão, tem time como a Ferroviária em Araraquara. Tem muita coisa legal por esse interior. Transcrição e Legendas Pedro Negri